Eu posso dar mil exemplos do que aconteceu comigo na minha campanha. Eu quero falar sobre isso também. Que eu sei de várias coisas. Xingada, não tem apoio, humilhada, assédio, violência, ameaça. Recebe dinheiro do Soros. Que você vai explicar pra gente onde tá esse dinheiro, né? Depois me diz onde tá o Soros, porque você me mandou dinheiro. Eita, nós. Mas vamos falar. Soros, manda dinheiro pra gente, dinheiro tem o menor preconceito. Manda superchat pra gente. De repente aparece um superchat de dois milhões do Soros, assim. PIX, segue o PIX. Segue o PIX. Esse eu vou ler com vontade. Aqui, Sir Soros, continue o programa. Mas eu entendi o que você falou. Então assim, se as mulheres são a maioria dos filiados, mas... Depois a gente pode falar do meu caso, mas... São assediadas, são ameaçadas, sabe? São humilhadas. E mais do que isso, elas não são... Não é convidadas, elas não conseguem ocupar esses espaços de liderança. É por isso, aí a gente tem 15% do Congresso. Aí tem que tomar na porrada, na força. Mas qual é a primeira... São duas coisas pra mim. Quem tá nos ouvindo tem que entender que não importa qual é o sonho que se tem pro Brasil, é na política que a gente muda. Não importa o quê? Qual é o sonho que se tem pro Brasil. Ah, o sonho que... Ah, eu quero um Brasil mais seguro. Eu quero um Brasil... Eu quero... Eu luto pela proteção do meio ambiente. Todas as causas estão na política. Não tem essa de não gosto de política. Claro. E eu não gostava. Mas na hora que a gente falar não gosto, deixa espaço pra quem tá lá pelas piores razões. Mas tem uma segunda coisa que é apoiar quem tá na política. Quantas pessoas, quando eu ia pedir voto, falavam assim, ah, você vai se corromper. Onde tá escrito que eu vou me corromper, sabe? Eu abri mão da minha carreira porque eu acho que é aqui que a gente muda as coisas. Então a gente tem muito preconceito. É como, ah, tô mexendo com política, tô mexendo com drogas. E as pessoas viram a cara pra você. E aí eu vou repetir. Eu tive 5 mil voluntários na campanha. Você sabe o quê? Você, 5 mil pessoas que estão colocando tempo voluntário, que estão defendendo suas ideias... Eu tive quase 300 mil votos. E foi por causa dessas pessoas. Eu não tinha seguidor em rede social. Não sou de família importante. Não tive apoio, sabe? Ah, você não era grande na rede social. Não! Eu tinha, sei lá, 10 mil seguidores no dia da eleição. Eu tive quase 300 mil votos. Porque eu tive 5 mil voluntários. 5 mil pessoas que acreditaram. Então não tem essa de não gosto de política. Na próxima eleição, pega uma pessoa que você acredita. Não achou, pesquisa. Porque senão, se você esperar no conforto do seu sofá a propaganda eleitoral, eu lhe garanto que a propaganda que vai chegar em você é dos mesmos. Sim. Que em muitos casos estão lá pelas razões erradas. Então a gente vai mudar isso quando for, cara, tem uma pessoa massa que não concorda 100%, mas você não concorda 100% com ninguém. Mas olha, no que importa pra mim, ela tá fazendo um trabalho sério, é honesta, ou ele vai ser voluntário, doa 10 reais pra campanha, porque a gente tá lutando contra tubarões gigantes. E aí você pode ficar muito sozinho na campanha. Por que que eu apoiei mais de 100 pessoas ano passado? Eu não precisava, eu não tava disputando a eleição ano passado. Mas porque eu sei que se hoje eu tenho, eu divido o meu gabinete com o senador Alessandro Vieira e o deputado Felipe Rigoni. A gente é do mesmo movimento e a gente tem um time compartilhado pra economizar recursos e fazer um trabalho massa. Eu fico pensando, imagine se eu tivesse dois Rigones e dois Alessandros Vieiras. Minha gente, a gente tem várias conquistas no mandato, mas é fazer um estrago muito maior, no bom sentido. Então ano passado eu apoiei mais de 100 pessoas porque eu sei que política é grupo. Não tem essa de salvador da pátria. Se fulaninho foi eleito vai mudar tudo. Não vai. Tem que mudar o todo. Então eu apoiei 100 pessoas. Eu tenho muito orgulho disso. E eu apoiei pessoas que foram eleitas. Prefeita, prefeito, vereador. Que eu sei que daqui a alguns anos, se Deus quiser, vão ser deputado federal. E vão começar a mudar as coisas. Então quem tem condições tem que sair do comodismo e pesquisar e apoiar pessoas que acreditam. Porque senão a competição é muito injusta. E aí você tem que correr, suar, lutar muito mais pra conseguir se eleger do que quem já começa com a campanha ganha.